Ok, acabaram de pedir para fazer um Cirrus, só que esqueceram-se de resetar By Down, portanto mais uma vez Épico indo em São Paulo. E eu quero que vocês vejam que é totalmente diferente fazer em São Paulo ou fazer em Servidor da Europa. Mas vamos lá, vamos lá. Você quer o Atlas? Pegue-o, é o seu. Obliteração! Seja realmente annihilado! O que é isso? Um real desafio? Você finalmente acreditou a minha atenção. O que é isso? Die. Tinal indo eu de aumento do papel. Ou eu de novo. E daqui? Obliteração! Fique silêncio Mortar Esta cidade não é nada Por que resiste? A vida é realmente interessante para garantir toda esta dor Mortar Esta mundo está desculpa Mortar Esta cidade não é nada Quando estou pronta E não antes Cinco zumbis Cinco zumbis Os zumbis não fazem literalmente nada mas É sempre bom É sempre bom Uma medida É sempre bom Uma medida Uma ilusão Uma ilusão Uma ilusão Uma ilusão Agora está aqui Agora acertei Mortar Oh oh O que aconteceu? O que? Ok Eu saltei e vi no meu mesmo sitio Portanto aqui 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 foi Foi Um D5 Eu saltei e apareci no mesmo sitio Não entendi aquele papo ali Está tudo Este é o problema de jogar com latência É que quando vocês me dão O flame dash Quando me dão um flame dash Dá um D5 E é uma merda É uma merda Usar os skills de movimento Carlos está impaciente Eia Eia Então Então Você vai lutar por Não existência Não existência É isso O que? O que? O que? Falhei? Não está aqui Oh my god O que ele está? Oh my god Que eu não consigo ver O que ele está? O que? O que? O que? O que? O que? O que? Eu trouxe Uma coisa Oh my god Teve tanta sorte Teve tanta sorte Teve tanta sorte Teve tanta sorte Meu deus Oh my god Sirus Este foi a minha culpa Eu me desculpa Meu deus Estou muito desculpa Vá Braço Servo do Centaupo Eu morri uma vez Por causa do D5 Como é que vocês viram? O Círio da São Paulo é foda